Gurita Viii! Peraí, peraí, família, cês ouviram a mesma coisa que eu, mano? Cês ouviram quem vai vir batalhar, mano? Cês me tratam pouco, mano. Vamo lá de novo. Cola pra cá! Barreto em trás! E pra que eles enfrentam meu parceiro Peixe! Gurita Viii! Agora sim foi digno desses MC Monstro que tá subindo aqui. Ó meu filho aí, filho. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vão subindo. Dei no ouro, hein? Quem começa? Vamo pra cima, vai pra cima. Barreto em trás começa. Tá faltando um ouro. Ô, Broboleta. Braboleta. Borboleta. Borboleta. Fazendo umas rimas. A platéia. улиpochino, puchy, puchy, puchy. E aí, rapaziada! Vamos alto, certo? Eu tava puxa... É assim, rapazinha, não. É assim, rapazinha, não. É assim. Que cê não vem dar seu sonho pra você viralizar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, continue do seu jeito ainda faça acontecer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer ou, 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 mata ele, caralho, mata ele, caralho, mata ele, caralho, mata opa, e se a vibe tá zoada eu esqueço o verso de suporte, se eu não vejo meu Leste eu tento encontrar meu Norte. Por isso eu sei, como eu disse, esqueço meu suporte Afinal, palhaça, ele tem que somente sorrir e ser forte É, quero sorrir e ser forte Mas hoje na batalha eu sorrio na cara da morte A vibe tá uma merda, a que ficou na voz Por que não rima bem? A vibe quem faz é nóis A vibe quem faz é nóis, esse que eu receio Cê sorri pra dona morte, pra ela é o dedo do meio Então cê não consegue, eu tô pronto pra te matar Dona morte vai levar, mas hoje não vai me buscar Dedo do meio pra morte, um MC de suporte Achar que é foda, mas me entende que isso foi inviável Lastimável, um fim inestimável Se você faz dedo da morte, bro Você faz vibe, eu faço vida, para os meus manos Você faz vibe, eu faço planos Cê falou que faz vibe, eu sei que agora eu tô admirando Então leve o energético pra sua festa de 15 anos Cê deu medo pra morte, ela vinha te pegar Mas eu te explico mano, agora vem devagar Guri, tudo bem paguejar isso que aconteceu Se a morte não vem por você, deixa aqui quem tu é sorriso Você não vai fazer a morte, essa agonia a morte é O maníaco tá fudendo todo dia Então cê não consegue o rap que é consciente É lá nem que o maníaco tá fudendo com a sua mente Por que que você xinga tanto a morte? Isso eu não entendo Por isso que agora eu vou falar Se você xinga a morte é porque cê tem suporte A morte é seu futuro e ele te espera lá Eita porra Vem no mínimo caldeirão G.A. no mínimo Vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Tais e do Marreto Diferentemente Barulhos pra quem gostou das imas de Guri e Taduri Barulhos pra quem gostou das imas do Tais e do Marreto Vem general, vem general Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cê tá maluco Cê é louco Barulhos, seu padeirão Tá pegando fogo Cê tá maluco Cê é louco Barulhos, seu padeirão Tá pegando fogo Vem no voo, voo Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho, vem caralho Rimas em 3 2 1 Rimas Vem, vem Vem Vem, vem Vem Rimas e 3 Vem, vem Pega uma rima e compensa um do topo É uma pecaça de um oco Cê vai demando que agora eu te mato Envergonho você, sua mente remanhe seu sopro Por quê? Cê não tá entendendo, meu Manu Que a ideia é retinínea Te mandando uma rima só pra compensar minha travada Com a sua geração sanguínea Só que travada compensa com a sua poesia A sua travada não compensa com vontade Nem com pintaria Perguntar de todo mundo a que vem Também quero me abertes bens Só que se eu não tenho grana aqui Cê viu esse mano Que tem rima e tem molho Cê viu a agressividade Cê viu sangue no olho Cê viu quanto ele disse O quanto o moscotente Falou tanto na morte que apareceu na sua frente Parabéns 3, 2, 1 Parabéns Cê fez anti-track na mesma rima E só agora que essa porra Deu uma gritarinha Eu vou te dar a morte quando o time é na madrinha É tendo pra ela uma abraça Ninguém da minha família Mas é inevitável Vai pro mundo do poço Você não entendeu, sem feio seu pescoço Falou tanto na morte Virei a morte com gosto Billy e Benck Respeito por o osso Respeito por o osso Respeito a minha clonk Ela vai no seu pescoço Não! Eu falo que eu sou forte Que nem o momento Eu quero ser a morte Lembra que eu fazia rap Quando era molecão Voltei melhor que nunca Eu sou a ressurreição E não tenta ser essa ressurreição Saindo a passar mal Pro moleque da geração E não é bilimente É o Barreto e o Tais E o bicho papou Ele não assusta mais! Vencerou! 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 Pela batalha terceiro Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Um pra cada lado Vocês ouviram família? É terceiro round nessa porra! Vem! 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 Eu acho que o Mike tá batalhando também Olha o que vai acontecer aqui, certo? Davi versus nosso parceiro Tais Certo? Vamo mano, vamo nessa Vamo animar o bagulho tá ficando legal Mas entende que o bagulho tá com calor do parai também Tá ligado? Mas essa conversação aí tá foda Para de conversar aí família Vamo pra cima E aí o bagulho tá focar na batalha Vem de beat Rafa Vem! Mas é a melhor vibe porra! Não vai ser o calor Não vai ser o navide De um jeito vai fazer o nosso campeão Ele mais porra! Vem! Vem caralho! Vem! Vem caralho! Vem! Vem porra! Vem! 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 Puta que é o pariu, o Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Puta que é o pariu, o Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Puta que é o pariu, o Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Puta que é o pariu, o Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Você vai tentar, você vai tentar me matar Porque eu sou crescido e você não vai me pegar Essa que é a batalha, fazer o porque nós dama E hoje o bicho papão saiu debaixo da copa Mas esse é o alvoroço, eu sou tipo Samara Vem no fundo do poço, eu soube pra matar Na improvisação, a morte sentou do lado E deixou a foice na minha mão Essa aqui é a revolta, se agora é sete dias Então você já volta, essa aqui é a batalha Não tem mais sacanagem, essa batalha, essa é Samara Mas acompanha na filmagem Mas eu não vou te dizer, hoje você presenciou Que você via na TV, não preciso de nada Eu sou bem mais perverso, não volta em sete dias Eu te mato em quatro merda Não manda eu mando o verso, você não é perverso Hoje você vai morrer, eu te expulso do universo Acompanha na TV e não causa estresse Eu virei Jogos Mortais, então que os jogos comecem Três, dois, um, e mais Nós são Jogos Mortais, eu vim queimar as linhas Porque eu tô pelo rap, não tô pela folhinha Eu vim queimar só cara, mas eu faço galinha Queimando o nosso Jogos Mortais, sou Dennis Pimentinha Tenta fazer essa batalha, o início até o fim Esse Denis que me tinha, já esqueceram de mim Isso que eu tô falando, e esse é que é o problema Tenta queimar minha cara, que eu incendiei a cena Se manifesta Agora que eu não vou falar que não foi Já tá na foda do caralho Você é louco, alto nível demais, irmão Você tá maluco, porque esses caras estão com problema, irmão Mata assim, tá vim, tá vim, tá vim É isso, por além de quem começou, barulhos quem gostou das rimas de Tavim Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz Por vocês, claro, evidente, Taz Mas agora nos jurados, jurados, três, dois, um E aí, Guri, aí, Gavi, eu amo vocês Muito obrigado, vocês fizeram bagulho louco Peraí pro Guri, pro Gavi, aí, Caldeirão Cara pra cá, Vicky